A Estação Biologia é um projeto de extensão aqui da Biologia da USP e o nosso objetivo principal é atender visitas de escolas. Então as escolas trazem suas turmas para cá e a gente faz atividades sobre Biologia e sobre Ciências com as crianças. A Estação Biologia recebe grupos escolares principalmente, mas não é restrita a grupos escolares. A gente recebeu grupo de escoteiros, grupo de crianças que fazem tratamento de hemodiálise. O hospital entrou em contato com a gente para a gente explicar como funciona uma hemodiálise. Basicamente a gente tem atividades desde para crianças. Então, por exemplo, a gente tem uma atividade voltada para crianças que explica como funciona uma colmeia de abelhas. Também para o ensino fundamental 1 ou fundamental 2, ensina, por exemplo, fisiologia humana. E também partindo para o ensino médio, que a gente ensina genética. Só que em vez de ficar na lousa, a gente mostra bonequinhos. São uns bonequinhos que eles não têm face, não têm feições. Mas através dos genes que a gente dá para aqueles animais. E ele pega esse bonequinho e ele tem que colocar as características que aquele animal tem através dos genes que a gente disponibiliza. A importância da Estação Biologia são várias. Eu acho que principalmente é conversar com o pessoal que está fora para trazer o que eles sabem de lá de fora para cá. Para o nosso aluno aqui da Biologia, ele ter contato com alunos de escola pública e saber quais são as demandas, quais são as necessidades que a gente precisa trabalhar, precisa melhorar no nosso trabalho. E também para entrar em contato com essas escolas que às vezes, sem ter necessidade de materiais didáticos, não tem tanta estrutura, que a gente tem uma estrutura bem legal, tem um jardim bem legal. Juntar esses dois mundos, botar eles para dialogar, eu acho que essa é a principal importância da EB. Juntar esses dois mundos, botar eles para achar, eu acho que a gente tem uma estrutura bem legal.